Aí minha esposa falou, como é que ele vai para a mina que esse homem está paralítico? E esse gente ia lá falando, e eu falava assim, Jesus, que eu era e agora que eu sou, Jesus? E esse pastor, o João, não passava na lombada e eu dava cada grito e eu ali atrás daquela perua quente. Sem dizer, quando chegou em mina eu já desci da perua que eu não andava, cara paralítico, só deitava no chão e eu saia andando. E preguei quarenta minutos, aleluia, oh glória. Eu vou cantar um hino aqui, meu hino é só de sessenta anos, oitenta. Se a cruz falasse, que ela expressasse, quanta cor de abasor. Se a cruz falasse, que ela expressasse, quanta cor de abasor. Se a cruz falasse, que ela expressasse, quanta cor de abasor. E se a cruz falasse, que ela expressasse, quanta cor de abasor. Deus se manifestou O ator da cruz Ganhou uma luz Para me aluniar Se a cruz patasse Se ela me enfrentasse Com a cruz da taxa Os meus sonhos de Deus Nem se quero lá Venir de quem tratou Teu amor Foi a cruz canela Que escreveu no sangue A tua salvação Se hoje Aceitare Que o mundo deixare recuperar o verdade Se a cruz Se a cruz patasse Se ela me enfrentasse Com a cruz Se a cruz Se a cruz Se a cruz Se a cruz Aceita Jesus Cristo Porque hoje Ele tem visto Teu imenso amor Entregue a sua vida Que hoje Ele tem visto É navegará Se a cruz para lá Se o céu é o meu jovem É o meu amazô Porque eu sou o meu Se te quero, meu amigo Aleluia! Glória a Deus! Glória a glória seja a Deus! E queridos, continue adorando e exaltando o nome do Senhor As irmã Tati estará também adorando ao Senhor Então, queridos, não perca a sua oportunidade De adorar e exaltar o nome do Senhor Juntamente com nós por essa noite, amém? Glória a Deus! Glória a Deus!